Daniel Ratano A luz no fim do túnel Ah, caraca Então vamos Vamos clicar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ai, meu Deus do céu Se liguem só Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um jogo Pediram pra eu prestar atenção exatamente no início do jogo Normalmente a gente tá acostumado a ver aqui no Castelando uma gameplay Mostrando PVP, mostrando PVE A história do jogo lá já no middle game Nesse não, gordão Vai lá e mostra o nosso tutorial Hum, eu fiquei curioso E é por isso que durante a apresentação do jogo Pra gente não perder nenhum detalhe E a minha câmera não vai aparecer Tá curioso? Vem comigo Beleza, já tô dentro do jogo E a gente vê que é full screen Show No canto direito tem o meu inventário Vou abrir a BP Tá, tem um oitão lá dentro Beleza, já dá pra saber o que a gente vai enfrentar no caminho Aqui temos a mensagem de boas-vindas Daremos início a um tutorial onde você aprenderá os comandos básicos E tudo que tem que aprender para se garantir no mundo inóspito de X-Rio Na barra da parte superior da tela você poderá acompanhar o progresso do tutorial E ver o próximo passo para avançar Vou clicar em Entendi Na região inferior da tela do jogo se encontram a tela de conversa fiada E abaixo dela uma barra para que você possa digitar comandos ou mensagens que deseja falar durante o jogo Tá, entendi Na tela de conversa fiada será aberta uma aba chamada tutorial Nela será disponibilizado todo o conteúdo do treinamento Caso fique em dúvida ou se esqueça sobre algo que foi dito Tá bom, chega de conversa fiada Caso ainda tenha alguma dúvida você poderá acessar o site do X-Rio Começa logo esse encosto de jogo A chuva caia sobre seus pés e neles também escorriam o sangue dos seus pais Dos seus amigos e do seu cachorro Daquele rapaz que brincava de médico contigo Enfim, de todo mundo que um dia foi importante na sua vida Mas que merda é essa? Em meio a tempestade e do alto da cidade em chamas X-Rio, o todo poderoso dragão pica das galáxias Soprava mais uma vez a sua baforada de fogo infernal Para comemorar a destruição que trouxera Uou, esse é o bicho poderoso e vagabundo que matou meus pais Quero vingança Sem encontrar um sentido para a vida Você vagou pelo mundo Colecionando equipamentos raros Fazendo fortuna e destruindo toda sorte de criaturas que ousassem cruzar o seu caminho Aí sim, até que enfim escuta alguma coisa boa nessa vida sofrida Sua longa jornada de vingança o trouxe até aqui No alto dessa montanha onde descobriu o paradeiro da lendária espada matadora de dragões Fucking Dragon Com ela você poderá de uma vez por todas varrer da face da existência aquele maldito dragão Cadê logo essa espada fuderosa? Quero pegá-la e matar o puto do X-Rio Vamos lá Está vendo essa placa bem aí na sua frente? Uma grande placa de pedra? Clique em cima dela com o botão direito e esquerdo do mouse ao mesmo tempo para ler o que está escrito Ok, deixa eu clicar logo nela Cliquei com o botão direito A clique com o botão direito e esquerdo ao mesmo tempo Nossa, beleza, tá Muito bem, palmas para você Você pode dar um clique com o botão direito e esquerdo em qualquer coisa para ter uma descrição sobre ela Agora que fui alfabetizado e sei ler o que faço Olha só, uma rampa surgiu como passe de mágica no desfiladeiro Suba nela antes que se desfaça Vou subir a rampa e ver o que vai dar Vamos subir a rampa Show, temos uma criatura aqui já Cacildes, você se deparou com uma mantícora cruel Clique com o botão direito nessa maldita para atacá-la Vou matar essa mantícora Então vai Criatura que é um leão com asa Ah, apanha bem, apanha bem Então estamos passando tranquilo aqui Inclusive criatura foda, viu? Parabéns aí ao desenheiro, já começa aí também Abriu um portal Vou passar pelo portal Siga por aqui Equipe a pistola no lugar do machado Show Olha só, quem é aquela gorda ali? Ah não, é uma chezeira Era só o que nos faltava Ela está se protegendo por detrás dos caixotes Você não conseguirá atacar ela com o seu machado Clique com o botão direito em sua mochila E arraste a pistola magnífica para a sua mão no lugar do machado Axé nem é música Vou meter bala nessa chicreteira Vou pegar a pistola, colocar aqui no lugar do machado E tem que destruir aquela mina lá no fundo Então toma tiro Olha o tiro do oitão Toma ele, tiro do oitão Ah, você está presa atrás dos caixotes Você nunca vai me pegar Porque eu sou o John Connor É Eu tenho um oitão E 75 balas Você jamais poderá me derrotar Que fácil Use isso Ah, dá para usar Toma Toma essa flechada Toma mais uma Toma, quebrou os caixotes Caralho, que capricho, hein Que capricho Desça a escada clicando com o botão esquerdo Não, vou descer na setinha porque a gente é Old School mesmo Nada de clicar Vamos ao sul Parece que nada pode te deter, hein Você utilizou a balista com sucesso e deu fim naquela tiete Olha só Temos à sua frente um exemplo de um elevador Um dos vários mecanismos que você poderá encontrar vagando pelo mundo Para continuar sua jornada, siga ao andar de baixo Para isso, clique com o botão direito do mouse No mecanismo do elevador Entre no mesmo E clique novamente nos acionamentos para descer ao andar inferior Parece fácil Depois de matar tantos monstros, não serei vencido por um elevador Então, beleza Clica com o botão direito Subiu o elevador Entra nele Clica de novo e desce Hehehe O que a gente encontra na esquerda do mapa? Opa Lembre-se que aqui existem sempre inúmeras possibilidades de vencer um desafio Então, clique e explore tudo o que puder Toque o gongo E veja o que acontece Entendi Vou sair clicando em tudo Não, a gente é mais minucioso A gente vai vir aqui, ó Toque no gongo E abriu a cachoeira Ah, miserável A gente passa pela cachoeira Subi a escada Muito bem Agora siga em frente e use tudo o que aprendeu para chegar até a fucking dragon Vou lá pegar essa espada de merda X-Rail não perde por esperar Tô puto Putaço, John Connor Subi nas escadas Ah, não, toma Nossa, tem dois Tiro de oitão Eu só vou no oitão Nada de espada Mas machado Eu já matei um lá atrás Vocês não viram que eu matei? Tieti ali, viu, ó E vocês não viram? Vocês acham que vão me vencer só porque tem dois agora? Eu tô de oitão Eu não tô mais de machado Eu não tô mais de lenhador Então toma você também Dá até uns inakmas Mordida Você acha que pode derrotar o X-Rail? Jamais Ah, ele pensa Não sabe quem sou eu? O que você tá fazendo nessa montanha? Nem te interessa Subi Ai, não dá pra descer? Não dá Ai, vai dar merda aqui Tem muita cara que vai dar merda Ah, espada, espada Espada até aqui Olha só o que está à sua frente A tão sonhada, fucking Dragon Hum, até que enfim Beleza Vou clicar na espada Essa não Parece que há um feitiço em cima da espada Que te impede de pegá-la Maldito feitiço Deve ser coisa dessa bibliotecária Bibliotecária Putz Cliquei Não, não Clica de novo Essa não Parece que há um Maldito feitiço Não posso pegar a espada ainda Então toma Então é você mesmo Toma Não, vai apanhar de oitão Já que eu não posso pegar a espada É coisa sua, né Vou te mandar para a diretoria Beleza Voltei meu tempo de escola Tome fogo lá em cima Pirofagia pra caramba na sala Mas é muito bem pensado, cara Fora as brincadeiras aqui Da gente estar seguindo O roteiro da história Todo o cenário E como tudo isso foi construído, cara Putz Parabéns pra equipe mesmo, cara As criaturas Com um tom de humor Ai, eu me identifico pra caramba com isso aí Tome fogo Ainda bem que não mata eu Aqui em cima a gente consegue ver Que o progresso do tutorial Tá 19% Ah, já dá pra pegar a espada Peguei a espada E... Não, agora vai na espadada Toma Vou acabar com ela Já tô acabando Ler, ler, ler Vou ler nada Aqui é vida louca Vida ensina Passa... Ah, não Não, não Não, 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 não Calma Após ter pego a lendária fucking dragon Você cruzou o mundo Até chegar no covil do ex-rail Siga em frente Utilizando dos conhecimentos adquiridos E mate o dragão Deixa comigo Vou arrebentar o ordinário Um lugar como esse Uma bela referência De um lugar cheio de ouro Vai ter que ter um puta dragão Tomando conta disso Cara, calma Vai, vamos pro norte Boizebu Beleza Toma, Boizebu Já ouvi falar de você, viu Não me confunda com Beuzebu Ah, beleza Tá bom Não queira brincar com o toreiro Brincar de toreiro comigo Eu tô dedicando a lei em você, Boizebu Isso, chuta eu mesmo Beleza Toma Fácil Abrir o loot não adianta, né Porque não vai ter nada dentro Ah, tem um dragão lá Ah, não Calma Não é possível Tem que seguir Eu vou ficar aqui Não é possível que tenha mais Se bem que ele É Ah, não Tem outro Tem outro lá Não, tá longe Não vai ver Não, três Três Ah, tá Tá Quatro Beleza Tá, três agora Já morreu um Esse puto do X-Rio Tem grana pra cacete Olha só quanto ouro E pedras preciosas Aquele bausão Parece ter algo interessante Para pegarmos Tá, vou ignorar os bichos Eu vou morrer Não vai dar tempo Isso aqui Mais criaturas Beleza, beleza, beleza Beleza Ah, tá Espada, espada O que tem que fazer? Nossa, eu tô me chutando Vou bater nele Espada Oh Você foi engano Você foi enganado Achou que o X-Rio Ia deixar que encostasse Suas mãos imundas Em seu tesouro? Achou errado, otário Mas não se apavore Saiba que alguns itens Possuem poderes ocultos E você agora Aprenderá A usar o poder Da sua espada Quero ver se essa espada É tudo isso que dizem Cliquei Cliquei na espada Nossa Que lindo Puta limpada de mapa Estamos evoluindo Tem um boi zebu ali no canto Tá, vou passar por aqui Show Tem que ir ali no canto É isso mesmo Só destruir ele Toque o gongo Vou ignorar ele Tocar o gongo Tá, me abri uma passagem Não Ah, olha lá Olha lá em cima Aí a apelação Cliquei na espada É ele é o cara Ele é o cara Vamos avançar Já levei uma cabeçada de novo Quando eu ando pra lugar Vamos supor Não tô mexendo na setinha Vamos ver se ele vai dar uma cabeçada em mim Aí, ó Isso aí não foi eu que andei Ele que me empurrou com a cabeça Da cabeçada do boi zebu Toma ele espadada de lâmina giratória Show Daqui pra frente tá fácil essas criaturas Subir A escada de São Paulo Vou aqui destruir de novo Ó Nossa, fácil Não tem nada pra clicar Só subir Mais criaturas Eu vou vir aqui no canto Pra poder pegar aquela E toma ele giratória Tranquilo Estamos evoluindo Hum 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 Tá Chegamos Ele é o cara Ele... Ah, aqui, aqui, ó Ora, ora Demorei a te reparar Ser insignificante Quem vemos aqui? Não te interessa? Tragão maldito John Connor Estou certo? Claro que sim Sempre estou certo O que pensa que está fazendo aqui no meu covil? Vim aqui pra pôr fim nessa sua existência miserável Não fode merdinha Acha que vai entrar na minha casa sem ser convidado Ficar falando merda comigo e ficar por isso mesmo? Você não está entendendo? Dragão, irei vingar meus pais Ah, que bonitinho Papaizinho e mamãezinha foram torrados por mim? Que lindo Pra ser sincero, nem sei quem são Provavelmente viraram um belo de um churrasco Não fale assim dos meus pais Vou arrancar teu coração e comer na ponta da faca Eita, bicho bravo Ah é? E como pensa que vai fazer isso? Pode desenhar? Vou te destroçar com a lendária espada matadora de dragões Fucking Dragon Fucking o que? Você diz esse graveto que carrega nas mãos? É essa bosta que te faz ser culhões de vir até aqui só pra me encher o saco? Guarde suas palavras imundas para si Vou arrancar teu couro é agora Destrua o X-Ray Fique na pata dele Tá lá Dois, beleza Tá achando bonitão essa pata? Tá, tira a saca, vai Quatro Nem dando não dá Se afaste do meu peru Beleza Quatro de dano Tô fazendo cócega Tu acha que tá bonitão com essa armadura dourada? Eu acho, Waxai Desculpa aí, mas eu acho Isso não passa de um arranhão É, realmente eu tô Cinco de dano Vou dar uma giratória aqui, vamos ver Ó, dezenove agora E esse arranhão ainda? Tá chorando o que? Nadou no dinheiro Tá, eu tô batendo em você até agora nada E aí? Que tédio Tirando sarro ainda que tá Beleza Só porque eu tô arrancando quatro Opa Olha, eu até te dei a chance Mas tu já viu que não vai dar em nada, né? Pare de falar bobagem Logo logo você cai morto no chão Confiante o John Connor aqui que tá, viu? Que delírio, meu amigo Amigo é a p*** Puta, tem até um palavrão aqui Juvenil Olha o respeito quando for falar comigo Você tá tirando sarro com minha cara Desde que eu entrei aqui E quer me falar de respeito Quem pode, manda Quem não pode, obedece Ora, seu O papo tá bom, mas cansei Dá até preguiça de ver você aí se matando Para arranhar minhas escamas Vou acabar logo com essa sua existência ridícula Vem então, vem então Se você acha que é um fodão, vem então Não, 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 não parou Giratória Giratória da espada Ah, não vai dar Não vai dar Não, não, não Sem chance, sem chance Eu não vou nem correr Não tem pra onde correr Não, não, já morri Já fui pro saco, já Morte Tá A vida esvaeceu do seu corpo O último som que seus ouvidos puderam ouvir Foi de uma risada de escárnio Que pena Só mais uma estatística Nas carras violentas de Ex-Rio Putz Então essa merda de jogo é só isso? Me fudi de grátis? Olha, apareceu o seifeiro ali Levou a minha vida Seu corpo morimbundo e sem vida ficou para trás Olhando para o lado você vê paredes úmidas, roçadas e água que gera sons agonizantes quando corre Será este lugar pútrifo o destino dos mortos? Putz, cadê meu corpo? Que lugar é esse? Está muito escuro aqui Seu corpo pode estar muito deteriorado, mas ainda corre poder mágico em você Chegou a hora de aprender a usar as magias Como assim? Vou ser um fantasma mago? Quase isso Primeiramente vamos enxergar melhor as coisas nesse buraco escuro e fétido Deixa eu tentar iluminar essa escuridão então Diga luz Luz Com Z Luz Hum, acendeu mesmo Calma Não, que foda, cara Que vira a volta que deu no bagulho Calma Você chega até o dragão achando que é o final de tudo Você morre para o dragão Porque obviamente ele é o dono de tudo isso E não vai deixar com que você vença ele logo de início Mas ele te dá uma lição E agora você continua o jogo sendo morto Agora imagina Se você já gostou da história até aqui Enquanto estava vivo Imagina daqui para frente Vivendo como morto O link está na descrição para você conhecer o jogo Eu tenho certeza que você vai se emocionar no final da história E agora é aquele momento em que você participa do canal Deixando o seu comentário aqui embaixo É muito importante essa nossa interação Para a gente ver o que está acontecendo E o que está funcionando Se você está chegando agora no canal Seja bem-vindo E se você ainda também não é inscrito Não se inscreva de se esquecer no canal Porque é o seguinte Aqui embaixo está subindo o nome de todo mundo Que tem ajudado o canal Apoiando-se e tornando membro Fica a dica Como é de costume Eu desejo tudo de bom para a sua família Mas para você Em exclusivo Eu quero que você vá tomar no olho do seu Forte abraço Tchau Tchau